Oi pessoal, então conforme o prometido, esse é o segundo vídeo da série sobre o parto sem dor. É possível ter um parto sem dor? É possível ressignificar essa experiência como sendo uma experiência prazerosa, uma experiência maravilhosa na sua vida que é o parto? Sim, é possível. E eu expliquei lá no outro vídeo que eu tive a experiência de duas cesarianas e três partos normais e em cada parto eu fui aprendendo muita coisa, eu também tenho formação como doula, eu estudei muitos anos sobre parto, li muitos livros, inclusive livros publicados somente em inglês que não tem traduzidos para o português e tudo que eu aprendi eu compilei nessa série de vídeos e eu quero compartilhar com vocês. Eu dedico especialmente esses vídeos pra minha melhor amiga Kátia e a minha irmã Isabel que estão gestando, estão há poucos dias de terem os seus bebezinhos e eu estou fazendo esse vídeo especialmente pra elas porque tem muita coisa, muita dica que eu quero compartilhar e então eu resolvi fazer esse vídeo e colocar aqui no YouTube pra que possa ajudar a minha melhor amiga, a minha irmã e todas vocês. Então é de coração, eu espero que você fique aqui até o final porque eu vou contar pra vocês dicas valiosíssimas de como ter um parto prazeroso, suave e se possível até sem dor, por que não? Isso é possível e eu vou te mostrar o que você vai fazer, como aceitar o que está acontecendo, aprendendo como passar por todas essas fases do trabalho de parto e ter uma experiência maravilhosa de parto, a experiência que vai mudar a sua vida. Se você já teve um parto normal que foi traumatizante, foi dolorido, não foi o que você esperava, eu te garanto que tem como ser diferente. Então assista o primeiro vídeo se você não assistiu ainda pra entender quais são os hormônios que estão presentes no dia do trabalho de parto e a questão do ciclo medo-dor. Nós não podemos deixar o medo entrar em jogo porque o medo bloqueia os hormônios do trabalho de parto que é o que vai fazer o trabalho de parto ser suave, ser prazeroso e ser uma atividade muito satisfatória pra você, tá? Bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu anotei aqui, que é bem importante pra gente lembrar. Ressignificar a dor. Então o trabalho de parto, a gente precisa primeiro entender como que ele funciona. Basicamente são quatro fases. A primeira fase são os pródromos. Pródromos é um ensaio, é um pré-parto. São sinais que o corpo vai dando antes de estar em trabalho de parto efetivo. Segunda fase é o trabalho de parto ativo. Quando você tem contrações eficazes, que são assim, mais longas, mais duradouras e ritmadas. Ou seja, a cada sete minutos, a cada cinco minutos, a cada três minutos. E a contração ela é efetiva. O que é uma contração efetiva? É uma contração que ela tem o poder de fazer o útero dilatar. Então isso é muito importante. O nosso útero, ele é constituído por fibras, por fibras musculares. A contração, ela tem o objetivo de fazer essas fibras subirem pra abrir o colo do útero pro bebê nascer. Então imagina assim, o nosso colo do útero, ele é fechado. Ele é grosso. Por quê? Imagina que ele é grosso assim, como um punho. Ele é fechado, né? Ele tá localizado aqui, né? Nosso útero. Ele é fechado e ele é grosso como um punho. Por quê? Ele tem que ser uma musculatura bem forte, bem resistente pra sustentar seu barrigão, seu bebê, até o final da gestação. Então, o nosso colo do útero, ele é grosso e ele tá fechado. No final da gestação, ele vai afinando, porque ele é uma musculatura que vai afinando. Isso quer dizer, ah, o colo tá fino, tá apagado. Ele vai se apagando, ele vai afinando. E depois, esse buraquinho que é fechado, é só um furinho bem pequenininho, que é por onde sai a menstruação. Então, ele vai abrindo. E daí, o médico, ele vai calculando a dilatação com o dedo. Um dedo, dois dedos, três dedos, quatro dedos, cinco dedos. E daí, depois dos cinco dedos, ele vai abrindo pra saber, né? Quando chega a dez, que daí vai passar a cabeça do bebê. Entenderam sobre a dilatação? Se não entenderam, procurem entender. Tá, mas então assim. Então, o colo do útero tá fechado e ele vai abrindo. Então, com as contrações, o colo do útero, ele vai abrindo e essa musculatura, ela vai subir, tá? Então, olha só que interessante. Muitas mulheres falam assim, nossa, eu tô com trinta e nove semanas e tô com dois dedos já. E a outra fala assim, nossa, eu tô com quarenta semanas, meu colo tá fechado e eu não tenho dilatação. Então, o que que significa isso? Colo fechado, né, como eu falei, sem dilatação. Com dilatação, um, dois dedos e apagado é fino. Significa que se eu já tô com dois dedos de dilatação, eu vou ter um trabalho de parto mais fácil? Significa que se eu tô com o colo fechado, com quarenta semanas, eu não vou dilatar? Não. Não significa nada. Isso é uma informação totalmente irrelevante. Por quê? O trabalho de parto só vai acontecer com contrações. Se você não tem as contrações, você não vai dilatar. Só que até o final da gestação, às vezes a gente sente umas contrações de treinamento, de Braxton Hicks, que são aquelas que não são eficazes pra dilatar. São contrações de treinamento. Então, ainda é um treino, são os pródromos, né? Ainda, na verdade, não é nem pródromos, é bem antes. Pode ou não pode acontecer a barriga mais dura e enrijecida, contrações de treinamento. E algumas mulheres têm uma pequena dilatação e outras não. Gente, isso não quer dizer nada. Pode ser, tem experiências de mulheres que estão com o colo grosso fechado e de um dia pro outro entra em trabalho de parto e o bebê nasce super rápido, em cinco, seis horas. E outras estão lá com dois dedos, já estão lá quarenta e uma, quarenta e duas semanas, não entra em trabalho de parto, às vezes ficam dois, três dias em trabalho de parto, como foi o meu caso, três dias em trabalho de parto, até o bebê nascer. Então, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Inclusive, os médicos humanizados, como o caso dos médicos pelos quais eu passei, eles não fazem toque até entrar em trabalho de parto. Pra que fazer toque? Não tem necessidade nenhuma, isso não vai me dizer nada. Não vai me informar se eu tô próximo de entrar em trabalho de parto, se eu vou entrar em trabalho de parto hoje, amanhã, semana que vem. Quantas horas vai demorar o meu trabalho de parto? Não vai me dizer nada. A ciência diz que fazer toques é irrelevante, tá? Não vai me trazer nenhuma informação. Muito bem. Mas eu só queria dizer, né, depois desse grande parênteses, que contração serve pra quê? Pra puxar a musculatura pra cima e pra esse colo que tá fechado abrir. Então, vai repuxando a musculatura pra cima e o útero, o colo do útero vai abrir. Vai abrir a vagina? Não, gente. Porque o útero tá aqui em cima, a vagina tá lá embaixo. Então, não tem nada a ver. A vagina só vai dilatar, só vai abrir na hora do expulsivo, na hora que o bebê for sair. Então, nesses 10 centímetros, é lá dentro da barriga que acontece. Você não consegue ver e você não consegue medir com o seu próprio dedo, tá? Muito bem. Então, primeira fase, pródromos, que é um ensaio. Segunda fase, trabalho de parto ativo, que são as contrações efetivas que vão fazer o útero abrir e dilatar. Terceira fase é o nascimento, é o expulsivo. Já dilatou os 10 centímetros, o bebê pode ser que ainda esteja alto, como aconteceu com a minha filha Isis. Ela só baixou na hora do nascimento mesmo, tava super alta. E na hora de nascer, baixou e nasceu, tá? Então, também, ah, o bebê tá alto, a barriga tá baixa, tá alta. Também não quer dizer muita coisa, tá? Então, o bebê só vai encaixar e nascer na hora de nascer. Se, ah, o bebê não tá encaixado ainda, vai ser só na hora que você vai saber, tá bom? Então, não tem nada a ver dizer que, ah, porque a barriga não baixou, o bebê não encaixou, que não vai entrar em trabalho de parto. Isso é um falso mito. Muito bem. Então, estamos lá na terceira fase do trabalho de parto. O bebê, na terceira fase, o expulsivo, o bebê nasceu. E a quarta fase é o nascimento da placenta. O parto só acaba depois que a placenta nasce. Então, lembrando que o parto, ele só termina depois que a placenta nasce. Bem, nesse momento também, depois do nascimento do bebê, depois do expulsivo, muitas pessoas ficam muito eufóricas. O clima do trabalho de parto ali na sala é de muita agitação, de comemoração. Só que esse clima também pode, muitas vezes, a adrenalina, né? Mais uma vez, pode, às vezes, acontecer de interromper a liberação de ocitocina e da placenta não nascer. Demorar uma hora, duas horas e nada da placenta nascer. E o médico ter que intervir. Ter que colocar algum hormônio sintético, ter que fazer alguma manobra para fazer a placenta nascer. Então, só para vocês entenderem que, realmente, o trabalho de parto só termina depois que a placenta nasce. Então, depois do nascimento do bebê, você vai colocar... Geralmente, fica ali cheirando o bebê, coloca o bebê para mamar, porque tudo isso estimula a liberação de ocitocina para fazer a placenta sair também. Tá, muito bem. Então, vamos voltar lá para o comecinho que eu falei sobre ressignificar a dor. O que significa isso? A dor do trabalho de parto não é uma dor como uma dor de dente, a dor de quebrar um braço, uma dor, assim, física normal que você tem, um problema de saúde. A dor do trabalho de parto é uma dor boa, é uma experiência, é uma sensação. Então, até as autoras do livro, a autora do livro do Hipno Burting, ela fala que a gente não deve usar a expressão dor. A gente deve substituir a palavra por sensação ou por ondas. Cada vez que vem uma contração, não falar contração, falar ondas, a cada onda, a cada ciclo, falar sobre sensações, olha o que eu estou sentindo e não falar sobre dor. Porque não é necessariamente uma dor, é realmente uma sensação física. São ondas, é um calor, é uma, é uma, como se fosse uma cólica, só que não é a mesma coisa do que uma cólica menstrual ou uma cólica intestinal. Não é uma dor, simplesmente. É muito mais do que isso. Você sente uma harmonia com o seu bebê, o bebê que está te dando sinais de que ele vai nascer, porque é em conjunto o bebê com o corpo da mãe, que essa orquestra hormonal é que vai fazer o trabalho de parto acontecer. Aliás, não se sabe muito bem ao certo, mas acredita-se que é o próprio bebê, através da maturação pulmonar, que libera o surfactante, que é um hormônio químico do próprio corpinho do bebê, que vai para o sangue da mãe, que vai para a cabeça da mãe e que dá o start para começar o trabalho de parto. Então, muitas pessoas, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o shake para estimular, entrar em trabalho de parto, querem apressar as coisas, querem tomar o shake com 37, 38, 39 semanas. Gente, para quê? O bebê não está pronto ainda. Eu deixei bem claro na descrição do vídeo, lá do shake, que eu ensino como estimular o trabalho de parto. Esse shake é só para ser usado depois das 41 semanas. 42 semanas, se necessário, se você está perigando cair em uma cesárea, porque o seu médico não quer esperar mais. Mas o normal é a gente esperar até 42 semanas, o bebê 42, 43, né? Assim é a natureza. A fruta só cai do pé quando está madura. Então, é o bebê que vai dar sinais que ele quer nascer. Mas, em alguns casos, a gente pode dar uma ajudinha, um estímulo para fazer tudo isso acontecer. Mas, o que eu quero dizer é, é um evento fisiológico, é um evento normal, natural. O nosso corpo foi feito para isso. Deus é maravilhoso, nos criou assim e tudo vai dar certo, vai funcionar. É só a gente esperar as coisas acontecerem e deixar a natureza se encarregar do resto. Confiar, estudar e se preparar para esse momento, que é o que você está fazendo aqui, né? Escutando, vendo esse vídeo e se preparando aqui comigo. Bem, então, eu estava falando sobre ressignificar a dor, que a dor é boa, a dor não é uma coisa para você rejeitar. Aliás, troque a palavra dor por sensações, pelas sensações que você vai ter no trabalho de parto e dê graças a Deus que você entrou em trabalho de parto. Chegou o grande dia, o dia que você vai conhecer o rostinho do seu bebê. Olha que coisa mais linda. É lindo o trabalho de parto. Sentir o bebê encaixando, rodando, girando ali dentro de você é uma sensação indescritível. E só quem entra em trabalho de parto vai saber o que é isso. Então, se permita entrar em trabalho de parto. Mesmo que, por várias razões, acabe sendo uma cesariana, espere o bebê dar os sinais que ele quer nascer. Deixe o bebê escolher a data do seu aniversário e depois, se for o caso, faça a cesariana. Mas dê essa oportunidade do bebê de nascer, tá? Então, tudo isso, toda essa cascata hormonal é muito importante para o bebê e é muito importante para a mãe. Vínculo mãe-bebê, amamentação, uma série de coisas que eu também já comentei aqui em outros vídeos. Bem, então, vamos entender que essas sensações, elas são boas, elas são bem-vindas. E quando você aceita, tudo fica mais fácil. O trabalho de parto vai ser muito mais tranquilo e, inclusive, pode ser um evento maravilhoso, sem sofrimento e sem dor. É só você se entregar. Lembra que eu falei no primeiro vídeo? Quando a pessoa se fecha, se contrai, pensa quando você está tendo uma cólica e que você se faz assim, que você se contrai, que você se fecha. A sua musculatura, ela enrijece. E quando a gente enrijece, fica tudo duro e fica mais dolorido. Quando você vai levar uma vacina, uma injeção, se você contrai o seu músculo, dói muito mais do que se você respira e você relaxa. Não é mesmo? Então, lembra disso. Relaxar, aceitar essa dor. É uma dor boa, é uma sensação boa. Graças a Deus eu entrei em trabalho de parto. Vamos aceitar, vamos encarar esse evento como o dia mais importante da sua vida e o dia mais lindo, mais importante da vida do seu bebê, que é o dia que ele vai nascer, vai vir ao mundo. Então, daqui algumas horinhas, você vai conhecer o rostinho do seu bebê. Que lindo! Então, a cada contração, você está mais próxima de conhecer o seu bebê. E como a Gisele Bündchen falava também, porque a Gisele teve dois trabalhos de parto em casa, né? E totalmente humanizados e naturais. Sem anestesia, sem remédio, sem nada. E ela falava, gente, é trabalho de parto. Não é férias de parto, não é passeio de parto. É trabalho de parto. Então, você tem que também saber que isso vai te dar um certo trabalho. Você tem que se preparar para esse evento e dar o melhor de si, tá? Então, vamos lá. Agora, então, eu vou falar sobre o que você pode fazer, agora falando assim em termos bem práticos, as dicas práticas para o grande dia. Primeiro, como que é essa dor? O que é a dor do trabalho de parto? Cada pessoa reage à dor de uma forma diferente. Então, tem pessoas que dizem que ah, nem doeu tanto. Tem gente que diz que foi a pior dor da vida, mas por aqueles motivos que eu já falei. medo, não saber o que está acontecendo, se sentir observada, exposta, não estar no seu ambiente. Muita gente entrando ali na sala, enfermeiros, pessoas estranhas. Isso tudo contribui para a dor, tá? Porque a dor tem a ver com o medo, com querer sair, fugir dessa sensação. Então, a gente tem que acolher, a gente tem que ficar num ambiente mais íntimo. Aí, você tem que se perguntar, como você reage quando você tem uma dor? Quando você tem dor de cabeça? Quando você tem cólica? O que você faz? Você gosta de carinho? Você gosta de ouvir uma música? Ou de ficar em silêncio? Você te ajuda um cheirinho? Olhos essenciais? Uma vela? Ou te atrapalha? Você gosta de um toque, de uma massagem, de um carinho? Ou prefere ficar sozinha? Prefere ficar lá na sua, no seu cantinho, com uma coberta, ou de repente na água, né? A água relaxa muito, chuveiro, banheira, ajuda muito. Então, pense sobre isso. Como você reage à dor? E quando você tem uma dor, uma dor de cabeça, uma cólica, o que te ajuda? Porque existem várias técnicas, massagem, água, posições, relaxamento, visualização, música, carinho, abraço, muita coisa. Só que tem gente que se irrita, que não quer toque, não quer ninguém perto, quer ficar mais sozinha. Pra mim, pra mim, me ajudou a ficar mais sozinha. Pelo menos na primeira fase, assim. Quando tinha muita gente perto de mim, parecia que eu tava sendo observada, e eu tava com medo do negócio não dar certo, e eu tava atrapalhando as pessoas, eu já tava mais preocupada com, ai meu Deus, será que tem comida pra todo mundo? Acho que eu vou passar um cafezinho, eu sou dessas, assim, me irrita ter muitas pessoas na minha casa, porque eu já quero servir as pessoas, do que ser servida, né? No caso do trabalho de parto. Então, quando a equipe veio pra minha casa, no nascimento da Isis, que veio a médica, a dola, a fotógrafa, um monte de gente, isso me atrapalhou, o meu trabalho de parto parou. Então, eu vi que pra mim, é melhor eu ficar sozinha, pelo menos no começo, depois, com a ajuda da dola, massagem, água, tudo, me ajudou. Então, pense sobre isso, o que que te ajuda, e o que que te atrapalha? Qual é o ambiente que você quer pro seu trabalho de parto? Você quer, assim, mais escurinho, né? Lembrando, hormônios, é melhor. não ter luz branca, né? Aquela luz hospitalar, aquilo também atrapalha, muita luz, mais escurinho, mais silêncio, uma música que te lembre, as músicas que você escutava durante o seu, o seu, a sua gestação, que vão te acalmar, é, criar esse ambiente mais próximo ao ambiente da sua casa, os cheiros, as músicas, tudo isso ajuda muito, tá? Então, essa é uma questão, sobre ressignificar a dor, tá bom? Então, como esse vídeo já ficou muito longo, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês, então, três dicas práticas, de o que fazer, pro trabalho de parto fluir, de forma suave, natural, e com, e sem dor. Ou pelo menos, só sentindo essas sensações, mas não encarando essas sensações, como sofrimento. São três dicas bem práticas, e eu vou explicar, inclusive, com exercícios, no próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, o seu gostei, se inscrever no canal, e assistir o próximo vídeo da série, tá bom? Um bom parto pra vocês, espero que essas dicas, que eu estou compartilhando, sejam de muita ajuda, e que você tenha um parto maravilhoso e abençoado. Até o próximo! Tchau! Tchau!